Eliseu Butnik, de 28 anos, que era tido como desaparecido, foi encontrado morto na linha Caravaggio, interior de Vitorino, na tarde desta quarta-feira. O corpo foi encontrado escondido embaixo de uma lona. De acordo com o delegado-chefe da 5ª SDP, Helder Lauria, o primo da vítima, de 23 anos, confessou o crime. O homicídio teria sido motivado após a vítima pegar a filha do autor do crime, de apenas 3 anos de idade, e a manteve refém. Tínhamos aqui um boletim de desaparecimento, e com esse boletim hoje fomos fazer as diligências cabíveis, e descobrimos o último local onde esse rapaz tinha sido visto. E, em conversa com o morador, conseguimos arrancar uma confissão dele de que ele teria sido o autor do crime. Na verdade, eles são primos, tanto o autor e vítima são primos. E ele estava na casa do autor alguns dias, de passeio, e acabou tendo um surto, pegou a filha do autor e estaria mantendo ela refém, dizendo que ia matar todo mundo, que ia explodir todo mundo. Inclusive, a menina está com uma lesão na barriga, uma menina de 3 anos. E, com isso, o autor acabou entrando em luta corporal com ele, conseguiu tirar a filha dos braços dele, e acabou golpeando com uma pedra e também, posteriormente, com o cabo do machado. O autor do homicídio já foi interrogado e liberado em seguida. Isso porque o crime aconteceu no sábado e não configura mais flagrante. No local, já descobrimos onde estava o corpo escondido, e trouxemos o rapaz para a delegacia, já interrogamos. Como o crime ocorreu no sábado, não havia mais a questão da prisão em flagrante. Então, interrogamos e ele vai responder, por enquanto, em liberdade, se o Poder Judiciário e o Ministério Público entenderam da mesma forma. No sábado, quando aconteceu o crime, Eliseu teria tido um surto e estaria em Pato Branco para realizar exames. Inclusive, ele tinha chego na casa na quarta-feira, uma semana atrás, e o desentendimento foi no sábado, que ele teria tido um surto só. De quarta até sábado, foi tudo bem tranquilo. Mas a vítima, ele já possuía algum histórico de psiquiatria ou não foi levantada essa informação? Nós conseguimos alguns laudos ali, alguns documentos referentes a isso, vai ser juntado e vai ser analisado ainda. Ele teria vindo para cá para fazer alguns exames também. Então, era uma pessoa que estava buscando talvez um tratamento até. Então, vamos lá.